Olá, o Viva Bem está começando. Nós vamos falar sobre apneia do sono, um problema de saúde sério que provoca risco de vida e prejudica as atividades diárias da pessoa portadora desta síndrome. O ronco, como é conhecido popularmente, atinge 40% dos homens adultos e 26% das mulheres. Com o avanço da idade, 60% das pessoas com mais de 55 anos sofrem deste distúrbio do sono. Para falar sobre este assunto, desde o diagnóstico, o tratamento e a prevenção, eu converso agora com o médico otorrinolaringologista Joel Lavinsky, da Clínica Lavinsky e do Hospital Ernesto Dornelis. Doutor, é um prazer lhe ter no Viva Bem, para que a gente possa falar de um assunto que realmente a população está querendo saber mais, até pela incidência que a gente vê nos números, né? Afinal, o que é que nós chamamos e que é o nome mesmo? O que é apneia? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, a gente está participando dessa entrevista. Obrigada. A questão da apneia, primeiro eu quero falar um pouco o que é o ronco. Na verdade, o ronco é o barulho, né? É o barulho que incomoda o marido, que incomoda... É aquilo que incomoda a esposa, exatamente. Isso, isso é o ronco, né? Isso realmente é muito frequente, né? Mas o ronco é o barulho, é aquilo que realmente incomoda a família e, eventualmente, os amigos. Frequentemente, quem tem ronco também tem apneia. Apneia, sim, que são aquelas pausas respiratórias. Ah, ok. E essa, sim, que não é só incomoda quem está com a gente, mas essa, sim, nos atrapalha muito a nossa vida. E é perigosa. Certamente, na verdade, isso traz grandes repercussões. Especialmente a apneia, está associada a diversos riscos. Mas uma coisa que é clara e a gente conhece muito bem, é que isso está associado à sonolência diurna. Que é aquela sonolência, a pessoa acorda já, a boca cansada, tem um dia um pouco estafante, depois do almoço dá vontade, dá uma cesteada, né? Isso é a sonolência diurna. E isso a pessoa percebe. Mas o que muitas vezes a pessoa não percebe é que essas pausas respiratórias... Essas paradas de respirar. Exatamente. Essas apneias estão associadas a eventos cardíacos. Ah, ok. Então é aumento de pressão arterial, é eventos cardíacos maiores e até o risco de derrame. Mas ouvindo o senhor começar essa explicação para a gente, eu me reporto assim, a pessoa acorda cansada, é um círculo vicioso, porque ela também dormiu mal com o ronco e com as apneias. Certamente. Então isso aí é um círculo vicioso. Quer dizer, dormiu mal, passa sonolenta durante o dia, quando dorme, aí dorme mal de novo. Não, com certeza. Na verdade, isso tem repercussões sérias na qualidade de vida. É uma pessoa que o rendimento sempre está aquém do que poderia ser esperado se tivesse uma noite bem dormida. Às vezes a pessoa até dorme o número de horas adequados... E não se dá conta que ela foi mal dormida aquela noite. Exatamente, exatamente. Acorda cansado, você dormiu oito horas, mas a corda realmente pareceu que dormiu uma, duas horas. Isso é muito frequente. E isso está associado à apneia, que pode, que frequentemente tem o ronco junto, que é o barulho. Menor ou maior, sempre incomoda. Mas agora nós vamos conhecer a história da Cecília. Ela sofre de distúrbios do sono e vamos ver o que aconteceu com ela. Roda aí o VT pra gente. Cecília conta que há cinco anos começou a dormir mal. Acordava muitas vezes durante a noite. Notou que algo não ia bem. No outro dia me sentia muito cansada, não conseguia trabalhar direito. E isso associado também às queixas dos netos e filhos, que me relatavam que durante a noite eu estava roncando muito e parava muito de respirar. Eu simplesmente absorvia o ar, respirava, puxava o ar de uma forma assim, fazia um barulho forte, um ronco, uma coisa estranha e parava de respirar. O que que acontecia? Nesse momento que eu parava de respirar, eu acordava. E aí isso começou a ficar frequente. Cada noite o problema aumentava mais. Aí começaram a aparecer outros problemas, além do cansaço, fadiga, falta de ar. Enfim, aí todo mundo, filhos e netos, começaram a me pressionar. Cecília também sofre de hipertensão. Resolveu ir ao médico e ao fazer uma avaliação cardiológica, descobriu um problema no coração. Eu estava com o meu coração muito aumentado, um problema de válvula bem acentuado e presto, digamos assim, a ter um AVC ou ter um problema cardiológico mais grave. Associado também ao sobrepeso, na época eu estava mais gorda, com mais peso. Aí o médico relatei também que eu tinha essa dificuldade grande para dormir, acordava muito durante a noite. Aí ele me pediu um exame detalhado desse problema do sono. Me recomendou o exame que a gente chama de polisonografia. Me parece que o nome é esse até. Aí eu procurei um especialista e fui fazer o exame que consiste, tu passas uma noite numa clínica, onde tu, enfim, tu é monitorada durante toda a noite. É uma coisa super detalhada. E aí a surpresa, eu simplesmente bati o recorde de apneias da clínica. O diagnóstico associado às noites mal dormidas revelou que ela sofria de apneia do sono. Cecília iniciou o tratamento imediatamente com o uso de um aparelho. Eu tinha que comprar imediatamente um aparelho que eu já sabia que existiam os aparelhos para ajudar a dormir. Existem vários tipos de aparelhos, casos não tão graves, pode ser próteses. Os próprios dentistas podem fazer uma prótese que fica no céu da boca. Então, o que acontece? Por que a pessoa ronca e tem apneia? Que também é associado com a idade. Tu vai ficando mais velha, digamos assim. A tua musculatura vai ficando mais flácida. Então, tu aspira o ar e ele não tem força para sair. Aquele movimento de respirar e o ar voltar. O aparelho, o que ele faz? Ele é um aparelho que é ligado à luz. Ele funciona quase como um oxigênio, quase como um tubo de oxigênio. Ele ajuda, o ar entra com uma força X, que aí a quantidade de ar é determinada pelo médico, de acordo com o teu caso. Cada caso aí tem tipo uma rotação, enfim, uma intensidade do ar. E o ar entra com uma força X, digamos assim, e ele vai com aquela força. Como ele entra forte, ele volta. Ele faz inspirar e pôr o ar para fora de uma maneira normal. Na primeira noite, com o uso deste aparelho, Cecília dormiu nove horas seguidas. Eu acordei numa felicidade que eu liguei lá para a clínica e eu cheguei a chorar, fiquei emocionada, porque eu disse assim, gente, eu estou feliz, porque eu estava apavorada. Eu estava achando assim, eu digo, poxa, eu vou morrer, porque como é que eu vou continuar assim? E foi uma coisa assim, inédita. Eu não tive o mínimo problema de adaptação. E a partir dali, associado a um tratamento paralelo de perda de peso, de um controle maior do meu problema cardíaco, a minha vida mudou radicalmente. Eu passei a dormir muito melhor. Pois é, a gente ouvindo aí esse caso, ouvindo o relato da Cecília, que se dispôs a realmente colaborar muito com a gente, agradecemos aqui a ela expor o seu caso. E essa felicidade, doutor, todas as pessoas têm os mesmos sintomas? Ela disse, parece que ela ouviu o senhor falar aqui primeiro, né? O cansaço, essa indisposição, né? O caso da Cecília é um caso muito clássico, né? É um caso muito comum, assim, e os sintomas que ela relatou são sintomas muito comuns que a gente ouve no consultório. Mas a Cecília pontuou algumas questões do caso dela que são realmente muito relevantes. Certamente, um dos aspectos, além da questão da idade, mas certamente a questão do peso, do sobrepeso... O sobrepeso, não precisa nem ser obeso. Nem precisa ser obeso. O sobrepeso já está associado a uma piora desses sintomas. Certamente, o peso é o protagonista. Digamos assim, dessa história toda, é o protagonista. Isso não dá em pessoas magras? Dá em pessoas magras. Dá em pessoas magras, com certeza. Especialmente se elas têm alguma coisa obstruindo. Isso em pessoas magras. Certo. Em pessoas com um excesso de peso, isso acaba tendo um papel importante. Tanto é que essas pessoas, muitas dessas que estão acima do peso, quando eram mais jovens e não tinham sobrepeso, não tinham obesidade, não roncavam. A partir de uma certa idade que aumentou um pouco o peso, isso veio aparecendo mais. É um somatório de fatores? A idade, sobrepeso, né? Ambiente do sono também influencia, doutor? Com certeza. Na verdade, assim, o que eu falo é que o ronca e a apneia é um monte de coisa misturada que a repercussão disso é a apneia. E esse monte de coisa misturada, uma delas é o peso, a outra dessas questões é a questão da idade, outra questão eventualmente de o nariz não funcionar muito bem, ou outra coisa, a pessoa ingerir bebida alcoólica à noite, por exemplo. Faz diferença. Certamente faz. E jantar um pouco tempo antes de deitar também? Certamente isso também tem impacto, porque tudo que leva a uma maior flacidez, digamos um relaxamento maior, repercute na apneia. Por exemplo, bebida alcoólica traz um grande relaxamento na musculatura, e isso aumenta a apneia, aumenta a flacidez e aumenta a apneia. Certamente. A questão da alimentação também. Se a gente deixa para jantar e logo vai direto para dormir, isso está associado também a um maior relaxamento na musculatura e maior apneia. Outra questão é a questão, por exemplo, de uso de remédios para dormir, os ansiolíticos. Isso também faz um grande relaxamento na musculatura. Então é uma série de fatores que estão relacionados e eles em conjunto geram a apneia de sono. Por isso que quem está realmente com esse problema tem que procurar um especialista. Nada melhor do que este caminho para melhorar a sua vida. Nós vamos a um pequeno intervalo, nós já voltamos para falar mais sobre este assunto, apneia do sono. Envie a sua sugestão para o nosso e-mail vivabem.tv.com.br Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 51-3230-1532 Compartilhe suas experiências no nosso Facebook www.facebook.com.br www.facebook.com.br Programa Viva Bem Continuamos conversando com o médico otorrinolaringologista Joel Lavinsky da Clínica Lavinsky do Hospital Ernesto Dornelli sobre o ronco, sobre a apneia. feito o diagnóstico que a pessoa tem apneia, doutor e que está associada ou o ronco está associado à apneia a gente não sabe exatamente eu não sei qual é o que vem primeiro mas essas questões todas quando o paciente toma posse dessas informações me chamou a atenção que a Cecília ela sabe muito sobre o problema que ela posso dizer ela tinha o problema ela continua tendo mas agora controlado a questão importante é o diagnóstico tem duas fases que eu acho relevantes do diagnóstico um primeiro é saber a gravidade saber se ela faz mais barulho faz mais ronco ou se ela faz apneias mais graves que era o caso dela fazia mais apneias sem dúvida então essa diferenciação é super importante até para a gente ter a noção de qual tratamento a gente vai poder orientar e outro aspecto relevante é o diagnóstico médico também de qual é a causa é a obesidade o fator predisponente não, não é alguma coisa obstruindo a via aérea por exemplo amígdalas grandes por exemplo ou por exemplo um desvio de septo alguma coisa assim tem a ver com a hipertensão ela falou hipertensa ela já era hipertensa e aí pela hipertensão dá isso? a apneia está associada sim à hipertensão arterial que pode levar a essas cardíacas certamente certamente então ela fez ela comentou de um exame que chama polisonografia que é um exame fundamental eu falo que é o hemograma do ronco que dá um mapa ele nos dá uma ideia muito fiel de como é que está acontecendo que ela comentou que a pessoa passa a noite no laboratório do sono e a gente tem informações super relevantes desse exame que a gente acaba usando até na hora de indicar o tratamento adequado e a segunda parte como eu comentei antes é o diagnóstico médico de qual é a causa ah ok se existe alguma coisa óbvia e notória nós vamos abordar a causa muitas vezes ou se por exemplo a questão da obesidade bom, aí nós podemos orientar alguma coisa do ponto de vista nutricional mas esse diagnóstico é muito importante para dizer para a pessoa olha, a senhora tem apneia e o tratamento é X, Y, Z isso acaba juntando duas informações relevantes que é o exame da polisonografia e o exame médico de diagnóstico da causa ah, perfeito claro o que a gente tem que entender e vocês gostam quando eu chamo atenção aí é a questão de que as pessoas que estão passando por esse problema não se incomodem pelo que os familiares estão dizendo a Cecília disse desde os netos, né quer dizer ouvir quem gosta da pessoa e quem está diariamente quem tem uma convivência com essa pessoa é para o bem dela a prevenção pode ser feita também, doutor tem gente que em casa deve estar se perguntando bom, mas eu ainda não estou passando por isso como é que eu previno para que eu não chegue lá como eu falei antes a apneia são vários fatores envolvidos na apneia é um somatório certamente como eu comentei antes a obesidade tem um papel importante primeira coisa diminuir-se sobrepeso e que salma a obesidade certamente a idade não dá para diminuir não, não dá a idade, graças a Deus só vai avançando certamente o que vai complicando brincadeiras à parte vai complicando, né é, sim a idade avançada está associada a uma piora das apneias especialmente porque aumenta a flacidez de toda a musculatura então, também essa é uma das causas a outra questão que pode ser feita em casa de maneira simples é tentar ter uma alimentação um pouco mais leve à noite não abusar e mais cedo e um pouco mais cedo se possível ah, perfeito então, ter um rigor alimentar não comer demais antes de dormir não ir direto para a cama outra questão que eu considero importante é evitar de dormir de barriga para cima isso certamente piora eu ia lhe perguntar da postura certamente isso interfere e travesseiro tem gente que dorme quase sentado tem gente que dorme com a cabeça abaixo do nível do corpo tem a ver? é o travesseiro alto ou baixo tem pouca influência o que mais tem influência na questão da postura é ser em supina ou em decúbito lateral ou seja de barriga para cima ou de lado é certamente pior e de barriga de lado diminui de forma substancial a quantidade de apneia até eu brinco com os pacientes alguns deles eu oriento a tentar de alguma maneira dormir de barriga de lado e isso às vezes a gente faz de maneira simples em casa por exemplo tem pessoas que que fazem costuram um par de meia no pijama e colocam duas bolinhas de tênis nas costas isso acaba não atrapalhando o sono e a pessoa se se policia que maravilha é isso é uma estratégia para se ficar de barriga para cima vai duas costas então tem que desvirar sim é uma coisa simples que dá para fazer em casa e mesmo dormindo a pessoa é capaz de se virar sem se dar conta certamente sem ser consciente com certeza e outras questões importantes a questão do álcool também evitar o abuso de álcool à noite e pessoas que estão muito cansadas à noite chegam muito exaustas em casa tendem a ter apneias mais graves e isso tem que também de alguma forma ter que ser controlado claro agora eu quero lhe perguntar o seguinte e o parceiro ou a parceira que está ao lado a gente acorda uma pessoa quando a gente nota que ela faz isso né aquilo assim é apneia é isso é assustador na verdade a pessoa que está do lado ela não ela sofre também pela questão do barulho que isso interfere no sono dela certo mas essas apneias são assustadoras a pessoa acaba o companheiro fica nervoso em ver que a pessoa está parando de respirar por vários segundos e varia de 30 segundos a um minuto às vezes mais de um minuto sem respirar às vezes a pessoa tentando fazer isso durante o dia não consegue mas à noite consegue e isso assusta muito quem está do nosso lado e o risco é grande no caso desses muito grande o risco é crônico e a gente acorda não necessariamente não necessariamente não a maioria das vezes não acorda na verdade e o parceiro e a parceira devem acordar? na verdade não faz muita diferença porque a pessoa tem um reflexo ah ok entendi e ela tende a voltar à normalidade ela acorda dorme de novo vai acontecer a mesma coisa exatamente a mesma coisa isso tem cura ou é para o resto da vida o cuidado? olha aqueles hábitos que eu comentei antes certamente são muito úteis para digamos assim controlar toda essa questão ou seja se diminuir peso vai melhorar se não comer tão tarde e mais perto de dormir vai melhorar se não ingerir bebida de álcool vai melhorar é isso? vai atenuar já é uma grande coisa doutor certamente a gente quer vida com qualidade né? não é só mais vida que a gente quer a gente quer mais vida com mais qualidade não com certeza mas curar não cura? curar tem que ter o diagnóstico médico essas medidas que eu comentei agora são medidas que a pessoa pode ir fazendo em casa mas é fundamental ter o diagnóstico médico porque através do diagnóstico médico a gente vai saber a gravidade do problema nós vamos a partir daí definir a causa do problema e aí a partir daí iniciar o tratamento que muitas vezes eu uso esses fatores da questão do peso a questão de hábitos noturnos que a gente chama de higiene do sono mas algumas coisas como por exemplo o caso da Cecília ela teve que por uma questão de gravidade ou de diagnóstico médico específico ela teve que usar um aparelho especial mas não é sempre assim em muitos casos o mais comum é não precisar desse tipo de aparelho o mais comum é não precisar e ela até falou num né que faz o odontólogo faz isso né isso na verdade a partir do diagnóstico médico e da noção da gravidade a gente vai colocar o paciente digamos assim numa escala de gravidade a gente sabe que pacientes muito graves como o caso possivelmente da Cecília acabam tendo que ir para aparelhos especiais como aquele que ela demonstrou entendi pacientes com quadros mais leves e mais intermediários tendem a ter uma maior amplitude de opções terapêuticas né e isso às vezes envolve cirurgia às vezes envolve tratamento clínico específico às vezes o aparelho dentário é uma opção mas por isso que o diagnóstico médico é essencial porque nós vamos a partir dele ter a noção da causa e agir na causa ah certo esse diagnóstico também é baseado agora estou eu aqui querendo saber mais da área médica né doutor é assim é tantas vezes de apneia que teve durante aquele período ou são apneias mais longas de mais segundos sem respirar tem a ver isso também sim aquele exame que ela comentou que chama polisonografia ele nos dá essa informação essa informação que a mais relevante é o número de apneias por hora de sono então a partir desse valor numérico junto com as informações do paciente do diagnóstico médico a gente consegue justamente definir ali um quadro leve um quadro intermediário um quadro grave aí classifica classifica talvez o caso da Cecília não viu o exame de polisonografia mas é possível que ela esteja num quadro mais grave por isso foi indicado aquele tratamento claro doutor uma última perguntinha que o pessoal em casa garanto que está se fazendo homens com abdômen pronunciado também é causa de apneia cai na mesma questão da obesidade cai na mesma questão tá certo a obesidade é o protagonista da história do rompio e apneia exatamente ouviram gente a gente aqui trabalha com mais vida com mais qualidade doutor muito obrigado pela entrevista muito obrigada mesmo com certeza o pessoal vai adorar o programa se pedir se eles pedirem a gente ele traz de volta ao programa com certeza vamos terminar de mãos dadas aqui essa mão aqui pra que assim assim a gente resolve os conflitos com mais facilidade né doutor com certeza a gente quando precisar de ajuda busque os especialistas estão aí pra isso muito obrigada viva bem porque a gente merece né e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri